Música Então galera, meu nome é Rony Filipe, eu sou da Escola Municipal Conjunto Freda Bandeira, que fica na Ilha do Governador, e hoje meus amigos estão participando do programa Escola Cameração! Música É uma série que mostra vídeos, filmes e animações produzidos pelos alunos das escolas municipais cariocas. E de quebra, vamos saber um pouco mais sobre o incrível mundo do audiovisual. Música Certa noite, os pais da pequena Jamamari tiveram uma grande discussão. Ela não queria ver mais aquela briga e foi embora. Música No meio da floresta encontrou um cipó diferente. Música Música Ela o seguiu por toda a noite. Música Ao amanhecer, chegou à beira de um engarapé. Música E viu muitas pessoas. Música Hoje os anciãos são considerados sábios pelo povo Apurinã, todos param para ouvi-los. Música Certo dia, todos foram tomados por grande alegria. Era a época do Xingané, o Torá dos Apurinãs. As mulheres moeram o cipó-tindim misturado com terra. Os homens pegaram a mistura e jogaram no rio. Música E adormeceram. Todos entraram na água e pescaram com as mãos. Assaram muito peixe moqueado, embrulhado na folha de bananeira. Mais tarde, teve uma grande dança. Todos seguraram folha de palmeira para comemorar o Xingané. Depois de muito tempo, e de muito procurar, os pais da menina Jamamad a encontraram. Eles ficaram muito gratos ao povo Apurinã e terminaram uma briga que já durava anos. Tudo foi comemorado como uma grande festa. Sou Apurinã, índio guerreiro do Amazônia. Sou Apurinã, índio guerreiro do Amazônia. Sou Apurinã, índio guerreiro do Amazônia. Eu gostei muito do vídeo e também porque apresenta a cultura dos índios. Eu achei legal porque no final de tudo era tudo feito de papel, a gravação toda. Era tudo feito pintado e tal. Eu achei muito legal. Eu gostei muito do roteiro porque é uma realidade que acontece muito no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente cria uma rivalidade com as pessoas sem ao menos conhecer. A família dela tinha uma rivalidade com a outra cultura e quando ela se encontrou com eles, ela viu que era totalmente diferente e foi até que eles se uniram. Então, isso é uma coisa que eu achei legal. A gente mesmo, a gente fala, tipo, cada povo tem a sua cultura. E muitas vezes a gente desrespeita. A gente fala, nossa, ai que palhaçada que eles fazem. Mas, tipo, a gente julga mesmo sem conhecer. Eu acho que, tipo, a gente que agora passa a conhecer mais sobre isso, estudar mais, saber mais e, tipo, dizer para as pessoas o que a gente acha sobre a cultura e tal. Porque muitas pessoas acham isso bobeira. E não é bobeira, é a cultura de cada povo. Pato gordo Pato magro Mary França Eliardo França Recontado pelo grupo Animarx O Pato gordo viu o Pato magro. O Pato magro olhou para o Pato gordo e falou, Ah, eu queria ser um Pato gordo. Quá, quá. Ah, eu queria ser um Pato magro. Quá, quá. Eles falaram com o gato e o gato disse, Eu tenho uma ideia. Miau. Agora, Pato magro, você vai comer muito de tudo. E você, Pato gordo, não vai comer nada. Miau. Passou um dia, passaram dois, três. O Pato magro não podia mais ver comida. E o Pato gordo, coitado, só pensava em comida. As patas chegaram. Nossa, meu querido Pato está ficando um gordinho. Quã, quã. Nossa, meu querido Pato gordo está ficando magrinho. Quá, quá. E as duas ficaram muito zangadas. O Pato gordo, que estava magro, falou, Ah, quá. Eu quero o carinho da minha pata magrinha. Quá. E o Pato magro, que estava gordo, falou, Ah, quá. Eu não sei viver sem minha pata gordinha. Quá. E fizeram um grande banquete. O Pato gordo comia de tudo, como sempre fazia. A pata magra dizia, Ah, quá, quá. Eu gosto deste pato gordo, bem gordinho. Quá, quá. Eu, o Pato magro, comia como gostava. Só um pouquinho. A pata gorda falava, Viva, meu pato. Sempre magrinho. Quã, quã. E todos deram viva. Quá, quá. Sobre o vídeo que a gente assistiu agora, eu acho o seguinte, que a sociedade acha que, tipo, Ah, está muito magrinho. Ah, o outro está muito gordinho. Ah, eu quero emagrecer. Para ficar nos padrões. E não é certo, porque cada um tem que se aceitar do jeito que é. Tipo, eu sou bem magra. E as pessoas ficam, Nossa, você tem que engordar. Aí, quando a pessoa engorda, Nossa, você está muito gorda. Você tem que emagrecer. Eu acho o seguinte, as pessoas tem que se aceitar do jeito que é. E sobre o vídeo, muitas pessoas largam as nossas amizades por não fazer, tipo, não se aceitar. Ah, ela é muito gorda. Às vezes sofre bullying. E as pessoas mesmo não andam com elas, porque, pelo risco mesmo de não também sofrer bullying. E eu acho o seguinte, acho que a sociedade deveria aceitar cada pessoa do jeito que é e vida que segue. Eu acho que sobre as crianças de 12, nessa faixa etária de idade, estudarem esse assunto é muito importante, porque eles crescem já tendo conhecimento desses assuntos. Então, eles não vão praticar o bullying, vão respeitar, vão aceitar as diferenças, até mesmo neles mesmo. E é isso. Sobre a qualidade, pô, achei boa, porque como eles são menores, aí isso daí é novo pra eles e novo pra gente também. Eu acho que o gato representa a sociedade na história, porque ele sempre tá ali pra julgar, falar assim, ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, sempre querendo achar uma solução pra querer fazer a pessoa ficar num padrão. Eu concordo com ela, porque, tipo, a sociedade não tem que ter um padrão, tem que ser como ela é, e a pessoa, querendo ou não, tem que gostar da pessoa do jeito que ela é. Eu achei bom o diálogo, porque as falas foram muito bem divididas, as crianças falaram bem, e pra essa idade é muito diferente, porque a gente costuma ver esses adultos falando, foi muito bem dividida a fala. Meu nome é Harry Potter, eu moro em Dursley, mas sou muito maltratado. Dia antes do meu aniversário de 11 anos, comecei a receber cartas de uma escola chamada Hogwarts. E na noite do meu aniversário, recebi a visita do gigante Henry, que trabalha para o diretor de Hogwarts. Ele me contou que eu sou filho de bruxos, e que tinha sido convidado para ingressar na escola de bruxaria. Eu, então, soube de tudo, de como meus pais foram mortos pelo terrível bruxo Voldemort, e que a cicatriz que eu tenho na testa era a marca da tentativa do bruxo de me matar. Esse é Harry Potter. Ele vive com os tios de Dursley, onde é maltratado até completar seus 11 anos. É com essa idade que o jovem bruxo começou a receber cartas da escola de Hogwarts. Na noite do seu aniversário, Harry recebeu a visita de Hagrid, o gigante que trabalhava para o diretor de Hogwarts. Hagrid revela que Harry é filho de bruxos e que foi convidado a regressar na escola de bruxaria. A verdade é toda revelada a Harry Potter, que seus pais foram mortos pelo terrível bruxo Voldemort, e que sua cicatriz era a marca da tentativa de assassinar que Harry sofrera. Esse é Harry Potter. Ele vive com seus tios, Dursley, e está prestes a viver uma enorme mudança em sua vida. Ofon, ele é muito maltratado pela família. Perto de completar 11 anos, ele começa a receber cartas da escola de Hogwarts. Uma coruja, duas, três centenas, chegam até a sua casa com uma carta. E ele não acha isso estranho. Na noite do seu aniversário, Harry recebe a visita de Hagrid, o gigante que trabalhava para o diretor de Hogwarts. Hagrid revela, então, que Harry é filho de bruxos e que foi convidado a ingressar na escola de bruxaria. Para Harry, agora tudo fez sentido. Agora ele entende por que se sentia tão diferente. A verdade é toda revelada a Harry Potter, que seus pais foram mortos pelo terrível bruxo Voldemort, e que sua cicatriz era a marca da tentativa de assassinato que ele sofreu. Harry, que descer a cicatriz, decide ir para a Van Gogh, descobrir mais coisas sobre o seu passado e ver essa grande aventura no mundo bruxo. Eu percebi que uma narração é mais complexa que a outra. A do meu grupo era ele mesmo contando a própria história, na primeira pessoa. Já a dos outros, já era um narrador observador, que outra pessoa contando a história. Nos outros dois textos, eu achei que são mais específicos. Um é mais específico que o outro, é contado de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito. Narração. É um tipo de texto que relata uma história, que pode ser real ou fictícia. O narrador é a voz que conta a história. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado e... Tchau! E se você é professor ou aluno e tem um vídeo legal para mostrar, manda para a gente. É só enviar por e-mail. Anota aí. ecaprodução arroba rio.rj.gov.br Meu nome é Letícia Dantas, Estão de Caridade, eu tenho 13 anos. Meu nome é Jéssica Paris, eu tenho 13 anos. Meu nome é Larissa Oliveira, eu tenho 13 anos. Meu nome é Juliana Martins, eu tenho 14 anos. Meu nome é Giovana Duarte, eu tenho 13 anos. Meu nome é Ana Carolina Araújo, eu tenho 14 anos. Meu nome é Danilo Nascimento, eu tenho 14 anos. Meu nome é Raíssa da Silva, eu tenho 14 anos. Meu nome é Raoni Felipe, eu tenho 14 anos. Meu nome é Cássio Henrique, eu tenho 14 anos. Está revelada a Harry Potter que seus pais foram mortos pelo terrível bruxo Voldemort.